Germando Vanucci! Boa noite! Tudo tranquilo? Perguntei pra você em off, muita novidade? Mais ou menos. Essa época do ano aqui começa, eles tentam esconder tudo agora, né? Está tudo calmo, não tem nada, nada planejado, mas nada, está quente. Sempre tem alguma coisinha. Nós estamos aqui no penúltimo mês de 2012 e daqui a pouco começa a temporada de especiais de fim de ano. Sempre tem alguma coisa, mas já definiram algo? Já definiram, basicamente, o que vai ser? A Record, SBT e Globo, filmes, os principais dos pacotes ali, eles vão colocar. A Record vai colocar, por exemplo, o Avatar. Vai ser o primeiro, abre ali para uma série de filmes. Olha, no cabo, o Avatar passa 4.825.712 vezes por dia. Mas não passou aí. Mas vai ter lá, o Avatar vai ser a grande chamarice. A Globo vai fazer o show do Roberto Carlos, que já está certo, alguns outros especiais. Todo mundo vai fazer a retrospectiva, isso está certo. Quem segura mais isso daí é o SBT. O SBT aprendeu a trabalhar com sigilo mesmo, segura a informação, até para tentar surpreender. E os especiais? Então não se sabe o que o SBT vai fazer. Deve ficar nesses especiais. Dos próprios programas, já está descartado aquela história de o elenco do SBT fazer chaves novamente. Isso aí já descartaram. Vão buscar outros motivos. Deve envolver carrossel. Tem alguma coisinha ali com carrossel. Mas a ideia é isso. E a Globo vai testar nesse final de ano o que pode usar já no ano que vem. Bom, agora grade. 2013 vai ter mudança? Não vai ter mudança? Tem algumas coisas já desenhadas no sentido de mudança. A Globo sinalizou para algo assim, o que está funcionando a gente continua no ar. Não há motivo para mexer. Então a grande família? Permanece. Tapas e beijos? Permanece. Profissão repórter? Permanece. O Bial volta com o programa dele. Aliás, na Globo, não quero te interromper, Zé, mas na Globo as coisas permanecem sempre. O que hoje se estuda para 2013 lá? Mudança no período da tarde. A tarde preocupa muito a Globo. A Cor do Pecado derrubou a audiência mais do que a audiência da Cor do Pecado. Houve o problema da sessão da tarde. A sessão da tarde também despencou na audiência. Tudo isso faz com que haja uma movimentação discreta, mas há uma movimentação. Record, para o ano que vem, já mexeu ali no período da tarde. Pode ser agora que faça um pouquinho no prime time. É a preocupação deles. Está indo bem o programa da tarde lá na Record? O programa da tarde está lá 4, 5 pontos. Está nessa faixa aí, nessa média, o que ajuda bastante a Record, comercialmente principalmente. Mas o fato ali, a preocupação deles é que o SBT continua ganhando, principalmente com gotinha de amor. Gotinha de amor entra no ar, programação infantil, aí nesse caso puxa a audiência. A preocupação da Record vai ser, basicamente, mexer no período noturno, onde o prime time perdeu a audiência. E o SBT, Rony, segue na sequência com Carrossel, Chiquititas e mexe bem na linha de shows. Talvez fique ali o Kim Kahn, cante-se-puder, mas o Astros deve perder força, outros programas ali, Supernanny, ninguém sabe se a próxima temporada vai ter força ou não, essa foi encurtada. Com certeza o SBT mexe na grade dela, em 2013, ali no prime time. Bom, a dramaturgia, inclusive, foi responsável pelas maiores audiências da TV, porque o Sérgio Savina Brasil foi uma coisa absurda. Foi um fenômeno. Você arrisca, em algum gênero, fora a dramaturgia, como tendência? A dramaturgia continua forte. E até, não só como novela, mas como seriado, isso daí, forte, Rony, as pessoas gostam disso. Eventos. Por incrível que pareça, a televisão cada vez mais é evento. Porque é onde você consegue ter uma exclusividade, é onde você consegue fazer com que o seu telespectador tenha motivo para envolver. Isso é um. E talk show. Talk show não só no sentido de entrevistados, mas com elementos de humor, com outros elementos. A conversa, o bate-papo, o conteúdo a partir do encontro de duas ou mais pessoas. Estamos bem na fita, então? Estamos bem. Aqui, ó. Se é tendência, nós estamos bem aqui. Exato. Aqui é o nosso programa. Mas você pode ver, Rony, o que veio de programa aí, não só na TV aberta, mas na TV a cabo, a base é a conversa. A base é uma boa entrevista. Que, aliás, tudo é feito assim, né? Se for pensar, a dramaturgia, a base são os diálogos. Agora eu quero abordar um assunto que é um tanto polêmico, que é em relação a essas dublagens das séries nos canais pagos. Agora virou mania, né? É. Dublar tudo que tiver... E tem canal anunciando que vai ampliar, inclusive, esse serviço. Tem canal de série, Rony, que a tendência vai ser quase que 24 horas, né? Isso divide muito. Tem gente que fala assim, ah, mas isso aí é o efeito da classe C na TV a cabo. Não é. Já dizem, já vi isso aí, uma leitura diferente de que é o jovem tá conectado, você tá ligado a muitas mídias. Então, o idioma em português prende a sua atenção, divide a sua atenção com Twitter, com Facebook. Televisão, hoje, nesse momento, nós estamos aqui falando, Rony, nesse feriado. Tem alguém do lado de lá, tweetando, falando alguma coisa. Ah, o Rony tá bacana, não tá bacana, o que o Rony falou eu concordo, o que o Vanuti falou eu discordo, concordo. Então, não se faz mais, não se assiste mais televisão passivo, né? E a série dublada atende a isso também. Tá. E no fundo, no fundo, assim, é... Tem o comodismo, né? Às vezes você tá tão cansado que você assiste ali como entretenimento, liga a televisão, fica assistindo, e quando você ver, vai no mais fácil. Todos terão que dar a opção da legenda, do idioma original. Porque eu sei que você, por exemplo, se tiver o idioma original, você vai pro idioma original. E tem gente que cancela até a legenda pra forçar o inglês, né? Então você tem que dar a opção. Se bem que tem dublados que são sensacionais. Aquela, por exemplo, do Chaves, né? É uma arte. É melhor do que o original e tantas outras, né? Os nossos dubladores... Desenhos animados, todos melhores. Os nossos dubladores, até de filme, Rony. Às vezes você fica procurando ali pra ver se dá, se... Bom, também eu faço pauta aqui com eles. Eles são sensacionais, é verdade. E são atores. Exatamente. Os dubladores a gente tem que deixar bem claro. Eles são atores, eles interpretam o personagem. E esse negócio de conteúdo nacional, que tem que ter agora o canal pago? Estão preenchendo a cota? Estão preenchendo a cota. Agora, Rony, é engraçado, né? Conversa com as pessoas, tem gente que fala assim... Por que você não tem tanta coisa ainda na TV, no conteúdo nacional, pra atender canal de séries, por exemplo? Então você tem que botar filme. Você falou do Avatar lá na TV Acaba, que aparece, vira e mexe, aparece o Avatar. Vira e mexe, aparece o mesmo filme brasileiro. Então, o que você precisa agora é ter, talvez, regulamentar isso. Afinal, você pode repetir, sei lá, dez vezes. Dez vezes. Não mais do que isso. E aí o operador, o programador, vai descobrir que começa a encher a paciência. Claro, claro. Você muda como telespectador. E-mails. Vamos lá. Vamos embora? Vamos. Boa noite, meus queridos. É considerado um risco apresentar parte do final de Salve Jorge, já no primeiro capítulo? Esse recurso é comum no cinema. Mas funciona em novela? Mandem um beijo pra minha mãe, Zemália. Zemália é um beijo, meu amor. Charles Barros, aqui de São Paulo. Muito comum, assim, ele diz tudo, né? Muito comum no cinema, funciona isso no cinema. Agora é aquele tipo de autora que não tem medo de arriscar, né? Então, ela botou a primeira... Na verdade, é quase o finalzinho, né? Porque é o momento que ela tá sendo negociada ali. Leiloada, três mil euros à noite com ela lá. E ela consegue fugir e busca... E aparece o herói lá, que é o Rodrigo Lombardi, salva a mocinha. E assim, como pelo menos está planejado pra terminar e gravado já. Essa cena final foi gravada lá na Turquia, tá pronta já. Então, não tem como mudar. Claro que agora, se alguma coisa der errada, Rony, ela muda ali. Ela corre e eles gravam aqui no Projac um outro ator. Salva a mocinha. Mas enfim, tá lá gravada na Turquia. Vamos ver. Eu acho, até agora, engraçado. Eu fiquei... Eu assisti essas primeiras semanas de Salve Jorge, esses primeiros capítulos. Não com o pé atrás, mas com um olhar talvez mais rígido. Não é porque a Avenida Brasil foi muito acima da média. Você tem que procurar... Tá, eu não vou dizer impecável, mas tá muito bem amarrado aquilo. Agora é... Amarrou mesmo, entendeu? Até agora ela tem elementos que ela prende o telespectador na frente da TV. Perfeito. Adoro quando vocês falam o que se passa na TV. Acho errado o SBT passar Casos de Família antes do Chaves. Acho pesado para as crianças. Vocês concordam comigo? Gabriela Parente, de São Paulo. Casos de Família tem algum... Eu concordo com a Gabriela. Tem alguns temas que são pesados mesmo. Alguns temas... É um programa livre, jornalístico, né? Ele é tratado como um produto quase jornalístico. É um debate, né? É um programa de comportamento, né? Em alguns temas pesados. Hoje eu li... Até no blog do Fefito... Hoje não é essa semana eu li. No blog do Fefito tinha um assunto lá que era meio... Batia na pedofilia. Então isso é complicado. A seleção do assunto é complicado. Agora o Chaves a gente pensa que é só criança que assiste. Não, não. Naquele horário das 6 horas é mais para o público adulto. Imagina... Para jogar para o SBT Brasil. Aqui mesmo na casa... Desce lá no suíter para você ver. Tem gente com a camiseta do Chaves. Eu amo Chaves. Eu amo Chaves. Seu Madruga não sei o que, imagina. Mas nesse horário do finalzinho da tarde acaba funcionando como uma passagem ali para o SBT Brasil. Amados, apesar de ser mulher, eu não gosto muito de novela. Exceto as às 18 horas da Globo. Sempre leve e romântica. Confesso que eu amo um enlatado. Por que as emissoras não investem mais neles? Ana Lu Coimbra, de São Paulo. Talvez porque já não dão tanta audiência, né? Os enlatados sobraram aí para as pontas da programação. Às vezes na madrugada o SBT faz isso, a Globo coloca também ali. As emissoras resolveram investir em conteúdo. Fazia tempo que eu não via isso, né? Enlatado. Elas resolveram apostar em conteúdo nacional, né? É. Mas emlatado é bom. Período da tarde, botar umas séries ali. Tira o malhação, sessão da tarde, encolhe ali. Bota umas séries boas, pô. Faz sócio. Já estou aqui, ó. Não adianta. Nem no feriado. Nós temos cumprido. Aqui é feriado hoje. Fica para quarta. Ah, que coisa boa. Agora fica para quarta. Quarta-feira nós estamos juntos aqui. Estou aqui de volta. Zé Armando Vanuti, como vocês sabem... Semana que vem não é feriado, não, né? Porque esse mês só tem feriado, né? A gente tem que ficar calculando agora se tem. Porque a gente trabalhando. Mas acho que não é feriado, não. Não é feriado semana que vem. Não deve ser. Olha, nós vamos estar juntos agora todas as quartas e todas as sextas-feiras. Você pediu, ganhou. Está aqui, ó. Zé Armando, quartas e sextas-feiras, de olho na TV. Hoje eu te agradeço muito, irmão. Na próxima a gente já lê os outros e-mails. Vamos lá. Pode mandar teu e-mail, www.tvgazeta.com.br, barra todo seu. Clica lá de olho na TV. Manda a sua pergunta que Zé Armando responde. Vamos em breve, a gente começa a conversar aqui, tweetando. Vamos ver o que as pessoas falam da gente no Twitter. É louco isso. Ó. É, mas é gostoso. Legal, legal. Beijo para você. Até semana que vem. Até quarta. Fernanda, beijo do tio Rony para você. Está vendo? Não esqueço dela. Tadinho.